Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha de panetone e chicotone de liquidificador, gente, receita super fácil e prática que você não precisa ficar sovando, isso mesmo. Então quero te pedir para você que não está inscrito aqui no canal e está chegando agora, se inscreve aí, ajuda a gente com aquele joinha e assim você vai estar sempre recebendo notificações e nos ajudando na divulgação do vídeo, certo? Agora para a receita. Então, meus amores, começando a nossa receitinha de panetone, a gente vai colocar no liquidificador aqui meia xícara de açúcar, em seguida vou adicionar também, gente, 250 ml de água, a nossa água está um pouquinho morna, não é muito, gente, bem pouquinho pouquinho mesmo, vou colocar também 3 ovos e vou colocar também 2 colheres de sopa de margarina, tá, gente? E agora vamos adicionar um pacotinho de 10 gramas de fermento em pó para pão e vamos colocar para bater, aqui, gente, até colocar bem todos esses ingredientes. Só lembrando que eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição do vídeo. Então, gente, agora que eu já bati bem, vamos adicionar o próximo ingrediente, uma colher de sopa de essência de panetone, tá, gente? Para dar um saborzinho especial aí no seu panetone. Você vai colocar e vai colocar para bater por mais um minutinho, só para encorpar bem as essências. Feito isso, a gente vai para o próximo passo. Vou colocar essa misturinha batida em um recipiente de plástico que dê para a gente misturar bem e aí vamos adicionando a farinha de trigo, tá, gente? A farinha de trigo é meio pacotinho de farinha de trigo, ou seja, meio quilo e aí você vai adicionando ela aos poucos e vai mexendo com a ajuda de uma colher. Não precisa colocar a mão, tá, gente? Com a ajuda de uma colher mesmo, você vai fazendo aos pouquinhos e vai dando certo. Essa receita é muito fácil, gente, muito prática. Faça aí na sua casa e depois me conte aqui o que você achou. Prontinho, gente, misturei bem a minha massa e olha como ela ficou. Então, gente, aí você vai dividir ela em duas partes, que nesse caso dá para você fazer dois panetones. No meu caso, vou fazer um panetone e um chocotone. Para o chocotone, eu vou colocar 150 gramas de gotinhas de chocolate e vou misturar bem para envolver todos os ingredientes. Já para o panetone de frutas, gente, eu vou colocar 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de uva passas. Já estão misturadinhas aqui. E aí eu vou adicionar elas à massa e vou misturar bem fazendo o mesmo processo. Misturei bem, vou colocar aqui nas minhas forminhas de panetone e vou deixar ela crescer até dobrar de volume, tá, gente? Você pode deixar ela em um ambiente fechado, que ela cresce mais rápido. Nesse caso, eu vou deixar ela dentro do forno mesmo, no forno desligado. Então, a gente está pronto o nosso panetone. Agora é só esperar a hora de assar. Então, gente, esse é o nosso panetone. Ele demorou um pouquinho, mas ele cresceu e ficou bem legal, tá? Daí é assim mesmo que você tem que deixar. Ele tem que ficar um dedinho para chegar aqui na borda da nossa forminha, que é para que ele não transborde na hora que ele assar. E agora a gente vai... Vou colocar aqui uma colherzinha de margarina. E aí depois eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 50 minutos. Ou até você perceber que ele já está no ponto, tá bom? Então, gente, voltando para mostrar para vocês aqui o resultado do nosso panetone depois de assado. E ele ficou assim, ó, gente. Ele ficou bem macio, ficou bem gostoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande para quem me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!